Olá pessoal, Marcos da Universal User Car Superstore, estou aqui para apresentar para você esse sedão esportivo Lexus IS250 2015, ok? Dá uma olhada nesse carro, nesse aspecto aerodinâmico dele, um aerodinâmico muito esportivo nesse carro, tem ótimas linhas, um desenho muito interessante, ok? Esse carro vem com rodas tamanho 17, aro 17, vem com freios independentes, freios ABS nas 4 rodas e esse carro também tem suspensão independente, suspensão esportiva nesse sedã esportivo da Lexus, ok? Essa suspensão é um pouco mais rígida, você sente, mas ela é muito confortável quando você está andando em uma velocidade considerável e te ajuda muito para você segurar o carro. Então, seguindo aqui, esse carro vem com fold mirrors, se você tem que encostar o carro em uma área pequena, que não tem muito espaço, você pode recolher os espelhos para te auxiliar, ok? Ele tem também teto solar, que é muito interessante, é muito bonito nesse carro, especialmente aqui na Flórida, para aproveitar o sol, eu adoro teto solar. Seguindo aqui, acompanhando as linhas aqui do carro, tem a parte aqui de trás do carro, tem esses headlights que eu acho sensacional. Muito bem desenhadas essas headlights desse Lexus, ok? E eu vou mostrar a parte interna aqui do porta-malas. Veja como você tem espaço, você tem bastante isolamento acústico também, para não atrapalhar enquanto você está dirigindo, porque a maioria do som vem de trás para frente. Então, o barulho já vai segurar por aqui e não vai incomodar você enquanto você estiver dirigindo. Hey guys, Johnny V here, se você tem um pouco de tempo, pode ir online, like a página, Universal Used Car Superstore, no YouTube, ou no Facebook, ou clic no link aqui, ou clic no link aqui, ou check us out online at Universal Used Car Superstore Orlando.com.